Olha aí, maluco! Oh, maluco, cala a boca aí! Qual é, maluco? Liga, liga esse... Liga esse computador aí pra mim entrar no coach! Oh, oh, oh! Não, me deixa sair, não! Qual é, maluco? Vai ficar de... vai ficar de miserinha comigo? Tem um mau vacinal, meu irmão! Vou enfrentar essa porra sozinha, fica aí no carro aí comendo donuts! Não fode! Tem que quebrar essa madeirinha aqui agora, tá ligado? Que aqui é o obstáculo do jogo! Porra, não quebrou não, véi! Urra! Essa parada aí que eu mando nessa porra sou eu! Não fode! Deixa eu carregar minha arma, tá ligado? Dá licença, titia! Tô entrando nessa porra aí, hein! Olha o rato, borrachudo! Pega ele! Pega esse filha da puta! Eita! Corno! Vai ficar de onda com minha cara mesmo esse ratinho! Olha o putinho aqui, ó! Não fode! Eu vou deixar você viver porque você foi rápido, meu irmão! Dá licença! Eita! Eita! O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso aqui? Eita! Meu Deus! Filha da puta! Fica parado! Seu corno! É a mãe! Coré, maluco! Vai dar susto pra mãe, rapaz! Ó a zoeira! Parei! Isso aqui não é legal não, hein! Parei com essas brincadeiras, hein! Ó, maluco! Eu tenho que arrombar essa porra aqui, cara! Foda-se! Aqui é a lei! Coé, maluco! Ó o piste da minha avó ali, ó! É, mané! Ih, rapaz! Coé, maluco! Carve essa porra aqui logo! Coé, maluco! Eu tô com pressa, véi! Porra! Lento pra caralho! Vambora! Entra! Vá, diga essa porra! Mata, mãe! Que que tá acontecendo, maluco! Você explodiu uma bomba de ratiche aqui, né, seu puto! Cadê você? Maluco! Que que tá acontecendo aqui, véi! Deixa eu carregar minha arma que eu não esqueci! Meu Deus! Ah! Coé, maluco! Sai de trás de mim, rapaz! Tá maluco? Esse cara aqui não tá legal não, hein! Melhor dar água pra ele! Ih, tá com alguma coisa na boca, hein! Acho que não é dente, não! Coé, maluco! Tu vai me deixar sozinho mesmo? Coé, maluco! Vai levar um tiro na cara! Ó! Tá bom, desculpa! Já tô indo! Porra! Coé, mano! Eu tô boladão! Que que aconteceu com aquele cara lá, véi! Coé, maluco! Que que tá acontecendo aqui, mané! Filha da puta! Pra assustar mais, seu puto! Porra! É um corno, um passarinho que faz isso, rapaz! Porra! É, eu fico bolado! É, maluco! Tá vendo aquele carro ali? Tá balançando pra caralho! Alguma coisa tá acontecendo nele, tá ligado? Esses estudantes são fodas, meu irmão! Eles fazem tudo dentro de um carro! Porra! Porra! Eu fico bolado! Que que tá acontecendo aqui, cara! Porra! Tá ligado? Eu tô meio doidão! Ó! Tá vendo? Isso aqui! É o gráfico do jogo e não tá legal! Não estourou a janela porque, porra! Cara, eu tô meio bolado! Ó o saco de lixo aqui! Filha da puta! Como é que ele faz isso comigo? Com um pedaço de madeira? Eu com uma glock! Seu corno! Foi você que chupou aquele cara todo, né? Tô vendo sangue na sua boca! Foi você que deu beijo na morte dele, né? Não vem disfarçar não! Bruxo! Seu bruxo! Foi você, seu bruxo! Forno! Caralho, velho! Qual é, maluco? Me ajuda aqui, cara! Tevei mó socão na cara, velho! Aqui, ó! Pedaço do meu dente! Tô passando mal, velho! Ó lá! O carro ainda tá lá! É incrível, né? Esses caras! Deve usar um quilo de camisinha por dia! Será que eu fico bolado? Mas tá tranquilo! Tá tranquilo! Eu tô voltando! Vou encher aquele puto de bala! Se eu encontrar ele, meu irmão! Não vai prestar, não! Ai, tia! Esse cara aí tá com a gente de 20 muito forte! Porra! Que barulho é esse? Tá com a gente de 20 ele, ó! Que que é isso, tia? Qual é, maluco? Que que eu tô fazendo aqui, velho? Por que que o negão não tá com o capacete dele? Depois morre e fala! O preto morreu, né? É isso aí que eu fico bolado! Porra! Se aquela arma ali disparar acidentalmente na cabeça do negão! Depois fala que sempre o preto morre no jogo! Ou no filme! Eu fico triste com isso! Triste!